Pessoal, a gente está chegando perto do final desse programa, mas eu queria comentar uma postagem que eu fiz no Instagram um dia desses, e aí um colega me... eu acho que ele não entendeu direito como era o lance da postagem. Eu, na verdade, copiei, tá? Não sou o autor desse abre aspas aqui, obviamente, né? Mas vamos lá. Abre aspas. O que ele quis dizer aqui, né? A minha interpretação, e acredito que seja a interpretação da maioria das pessoas que leu. Quando ele fala, chore no quarto, mas sorria na sala, o que ele quer dizer? Que a gente não deve, eu vou interpretar agora para o meu lado, né? Que é o meu lado da comunicação, o lado do entretenimento e tudo mais. Eu, por diversas vezes, passei por muitos problemas, inclusive recentemente, quem acompanhou minhas redes sociais aí sabe o quanto que foi difícil o ano passado para mim, né? Muitos problemas familiares, particulares, e assim, foi inevitável esconder determinadas coisas. Mas a maioria das coisas, eu diria 90%, os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, que sabem do meu trabalho com evento e com festa, que estão acostumados a me ver sempre sorrindo, Essas pessoas não sabem da missa à metade. Essa que é a verdade. As pessoas não fazem ideia do que de fato aconteceu e, de certa forma, ainda vem acontecendo. Mas são problemas que a gente vem resolvendo, graças a Deus. Então, por isso que essa frase eu interpreto dessa forma. Chore no quarto, mas sorria na sala. Ou seja, quando eu estiver aqui com vocês, nos meus programas, nas festas, nos eventos, nas postagens que eu faço, eu quero sorrir, eu quero passar alegria. Quando eu não estiver mais aqui nesse plano, eu quero que as pessoas lembrem de mim com alegria. Vocês podem reparar, no meu Instagram, por exemplo, se você não segue, aproveita e segue lá, arroba DJ Vandeibes, eu estou sempre, 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 sempre sorrindo. É muito raro encontrar uma foto minha séria. Porque é essa imagem que eu quero deixar para as pessoas, entendeu? Não adianta eu chegar aqui, como eu já vi muitas vezes em outras redes sociais de conhecidos meus, e começar a falar dos problemas e ficar o tempo todo reclamando, 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 reclamando. Por quê? Quem não pode resolver seus problemas, não precisa saber deles. Quem não quiser a continuação aqui da frase. De que que vai adiantar, né? Com raras exceções, eu não estou aqui sendo mal agradecido com amigos que me ajudaram ao longo da minha vida, com problemas que eu tive. Mas, de uma forma geral, o grande público, as pessoas, a massa, aquela galera que te segue. Eu, por exemplo, eu tenho 14 mil seguidores no Instagram. Essas pessoas, elas não têm nada a ver com os meus problemas, cara. Elas não têm nada a ver. Então, por que que eu vou ficar poluindo a linha do tempo das redes sociais delas com os meus problemas, né? Eu conheço muita gente que faz isso, né? Eu lamento. Lógico que nós somos feitos de carne e osso. A gente tem horas, assim, que a gente quer desabafar, né? Eu conheço alguns amigos que usam muito a rede social para desabafar. Mas não é meu caso, tá? Quando vocês me virem desabafando é porque realmente eu já não estou ali, estou no meu limite, que eu não estou aguentando mais. Como é o caso do trânsito. Meu amigo, se tem uma coisa que me tira do sério é trânsito, né? Mas aí não é um problema, assim, que eu posso falar íntimo, pessoal e tal. É uma coisa, realmente, que eu preciso extravasar de vez em quando porque o trânsito está complicado. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo, para um outro trecho do programa, que aí eu vou transformar em corte e vou colocar aqui no Facebook, vou colocar no Instagram, vou colocar no YouTube. Mas, enfim, pessoal, então eu acho que vocês entenderam, né? Chore no quarto, mas sorria na sala. Quem não pode resolver seus problemas não precisa saber deles, né? O ouvido dos outros não é pinico, não é verdade? As pessoas não têm obrigação de ficar ouvindo os nossos problemas, né? Vamos tentar passar um pouco de leveza, mesmo quando for difícil. Olha, tem uma foto que me marca muito. Eu fiz uma foto há muito tempo atrás, manjada, dessas fotos, assim, que eu faço sorrindo, com fone de ouvido e tal, na festa e tal, com aquele movimento de alegria, né? Aquela coisa, assim, bem descontraída. E eu lembro que uma pessoa comentou, nossa, Ivan, que foto legal, ficou muito bonita essa foto. Você está com um sorriso legal, poxa, devia estar muito bom, sei lá, o evento foi maravilhoso, devia estar tudo bem. E mal essa pessoa sabe que naquele dia, naquele momento daquela foto, eu estava muito, mas muito, 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 muito triste e preocupado com um problema pessoal meu, né? Então eu fico feliz de saber que mesmo numa situação como essa, eu consegui passar alegria para as pessoas. Isso é uma satisfação pessoal, né? Uma coisa, assim, minha, íntima, que me deixa muito feliz de saber que mesmo num momento que eu estava triste, preocupado, né? Eu consegui transmitir alegria. Então, fica esse recado aí, né? Dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas se eu tivesse que dar um conselho que ninguém me pediu... Eu diria isso, que as pessoas que procuram passar para as pessoas alegria, descontração, porque eu acho que isso aí é contagiante. Você passa alegria para uma pessoa, essa pessoa vai dar um sorriso ao olhar uma foto, ao olhar um momento alegre da sua vida. E daqui a pouco ela sorri para outra pessoa, e essa outra pessoa sorri para outra. E aquilo ali meio que espalha, né? Aquilo fica contagiante. Então, eu penso dessa forma. Se você for lá e descarregar todas as suas mágoas, as suas angústias, as suas tristezas, para pessoas que não têm nada a ver, às vezes estão ali na sua rede social por acaso, e aí você acaba se prejudicando, trazendo uma energia negativa para o coleguinha do lado. Então, vamos fazer isso, né? Vamos chorar no quarto e sorrir na sala. DJ Ivan Davis, Radio Show.